Música Olá, boa tarde. Foi adiada por enquanto a reintegração de posse em um terreno da Prefeitura de Sorocaba, na Vila Barão. Algumas famílias começaram a construir novos barracos no local há 20 dias. Tiago se prepara para sair do barraco de madeira de 3 por 4 metros, onde mora com a mulher e dois filhos. O pintor mostra a decisão da justiça para a reintegração de posse de cinco famílias que estão no local. Na sexta-feira, elas foram informadas que tinham até esta segunda-feira para sair. Se eles dão um recurso para a gente, um tempo, uns dias a mais, a gente vai ter uma opção. Porque a gente não quer ficar aqui atrapalhando também. A gente sabe que não é nosso. Só que a gente também queria, nem que fosse um aluguel social, por enquanto, ou outra opção. Ele não quer perder os móveis e o material que usou para montar a casa. Iam pegar nossas madeiras e iam levar para um depósito. Só que a gente sabe, se levar todas as nossas coisas para um depósito, a gente sabe que não tem saída depois. São seis barracos à beira de um córrego na Vila Barão. Alguns moradores estão aqui há dois anos. As casas improvisadas têm eletricidade e até antena de TV. Com esperança de poder ficar, Maria nem arrumou as coisas para sair. Falaram para desmontar as coisas, eu não desmontei nada ainda, porque estou sem ação. Não tenho o que fazer, assim, de repente. Vou para onde que as crianças, assim? Guardas municipais ficam na rua, em frente ao terreno, durante todo o dia para impedir novas invasões. No fim das contas, a retirada foi adiada. Por telefone, o advogado que representa as famílias informou que oficiais de justiça desistiram da retirada de moradores porque não estava previsto o uso de força policial. Um novo pedido de reintegração de posse deve ser feito, dessa vez com o apoio da PM. Um homem de 72 anos foi encontrado morto nesta segunda-feira na calçada da casa dele, no bairro Cajuru, em Sorocaba. Segundo a polícia militar, a vítima foi atingida por tiros. Outro homicídio foi registrado na zona norte da cidade. Um homem de 48 anos também foi encontrado morto dentro de casa, no Jardim Casa Branca. Segundo a polícia, a vítima foi localizada pelo irmão com dois tiros na cabeça. A digue e a perícia estiveram no local. Por enquanto, ninguém foi preso. Em piedade, assaltantes trocaram tiros com a polícia depois de tentar roubar uma chácara. Um vizinho percebeu a ação e ligou para 190. No local, a PM encontrou três suspeitos que, depois da troca de tiros, fugiram por um matagal. Um deles foi detido e levado para a cadeia de São Roque. Os outros assaltantes continuam foragidos. Uma escavadeira caiu em cima de um funcionário de uma fábrica de concreto em Itu. A empresa fica na Estrada Velha, que liga a cidade a assalto. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi resgatada inconsciente pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e foi encaminhada ao Hospital São Camilo. E um incêndio destruiu mais de 100 veículos do pátio da Siretran de Jundiaí. A suspeita da polícia é de que o incêndio tenha sido cometido por criminosos. A repórter Andréa Trevisan está no local e traz mais informações por telefone. A perícia esteve hoje no local e o delegado Marcel Fé da DIC de Jundiaí está à espera do laudo. Mas já adiantou que o incêndio não teria sido provocado por algum bônus de veículo apreendido, nem pelo proprietário do guincho, já que o local não tem seguro e é ele o responsável pelos bens materiais. A possibilidade de participação de facção criminosa também está descartada. Dos 500 carros apreendidos que estão no local, 100 foram atingidos pelo fogo que começou na vegetação ao lado do pátio. O delegado acredita que não há relação com o incêndio de domingo em um pátio de veículos em Itatiba, onde 15 carros foram queimados. Mais informações no Noticidade. Andréa Trevisan, de Jundiaí. Começa a receber presos a partir de amanhã o primeiro Centro de Progressão Penitenciária da região, inaugurado hoje em Porto Feliz. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o CPP tem capacidade para abrigar 1.080 presos que cumprem o regime semiaberto. A obra, que custou R$ 59 milhões, possui oito galpões de trabalho, salas de aula, celas de visita íntima, barbearia, playground, praças, hortas e uma oficina de veículos. A gente sabe que a partir do próximo dia 9, as tarifas do passe social em Sorocaba devem subir, de R$ 2,95 para R$ 13,20. E para protestar contra estes aumentos, manifestantes fecharam avenidas do centro de Sorocaba nesta segunda-feira. Eles pedem a revogação do reajuste. A concentração começou na avenida Francisco Scarpa e seguiu pela avenida Doutor Afonso Vergueiro. Os dois sentidos foram paralisados. De acordo com a Guarda Municipal, aproximadamente 100 pessoas participaram do ato. Muito abusivo e alto! Muito abusivo e alto! Os manifestantes protestaram contra o aumento da tarifa de ônibus em Sorocaba, anunciado na semana passada pelo prefeito Antônio Carlos Panunzio. O policiamento foi intensificado no local. A manifestação seguiu pacífica. Hora de falar do tempo. A terça-feira é de sol em toda a região. Sorocaba registra hoje mínima de 12 e máxima de 18 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Iperó, as temperaturas variam entre 12 e 19 graus. Mesmo a previsão para Jundiaí. Marim, que registra a mínima de 9 e máxima de 16. Em Itapetininga, a mínima de 12 e a máxima de 17 graus. Agora a gente fala com quem gosta de arte em Itu. O Centro de Capacitação Profissional está com inscrições abertas para o curso de artesanato. As inscrições vão até sexta-feira. O curso é de graça. As aulas começam no dia 12 de agosto e as inscrições seguem até o dia 8 de agosto. O interessado deve ter no mínimo 16 anos, apresentar CPF, RG, comprovante de endereço e também comprovante de renda, se tiver. A inscrição deve ser feita na rua Barão do Itaim, 128, no centro, das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Quem mora no Parque Eloy Chaves, em Jundiaé, agora pode aproveitar também para fazer feira no Varejão Noturno. São 32 bancas à disposição entre as 6h da tarde e as 10h da noite. O Varejão fica na rua Carlos Veiga e funciona todas as quartas-feiras. Oportunidade para você que quer se capacitar para o mercado de trabalho em Mairinque. É o Pronatec, com cursos de graça. Andréa Trevisan. Olha só, ainda há vagas, mas há uma lista de prioridades. Quem vai passar mais detalhes para a gente é a Maria Esté Cesario, que é a secretária de Assistência Social de Mairinque. Quem são as prioridades? A prioridade são os nossos beneficiários dos programas sociais. Bolsa Família, Ação Jovem e Renda Cidadã. E também destinado aos que estão recebendo seguro-desemprego e que estão desempregados. Qual é o conteúdo desse curso? O curso oferece uma qualificação profissional. É oferecido aulas práticas e teóricas, tornando apto o candidato a exercer a função. A vaga, normalmente, é preenchida rapidinho. O pessoal tem que correr. Rapidinho. Às vezes, há cursos que a gente abre dois dias de inscrição e em dois dias a gente preenche todas as vagas. Qual o documento necessário para a inscrição e aonde o candidato deve se encaminhar? O candidato, uma das prioridades, ele está inserido em alguns dos nossos programas. E, segundo, ele deve se encaminhar à Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Avenida Francisco de Assis Pinto de Oliveira, no número 25, no centro, em Mairinque. E também se dirigir à Secretaria. Tem horário para atendimento? Atendimento, horário comercial, das 8 às 17 horas. A nossa equipe está lá esperando para poder atendê-los. Ok, obrigada pelas informações. E o telefone é 4718-2884. O código é 11. E o Manchete Noticidade termina aqui. Outras notícias da região, às 7h15, no Noticidade, com Simone Marquete, que vai trazer mais detalhes do incêndio ao pátio do Siretran de Jundiaí. Fica agora com o Marcel Capretti e o Futebol Esporte Show. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.